AÇÃO! 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 O diretor desse programa é Cazinha. Ele repete 600 vezes. Corta! Mais uma direta. Vamos fazer agora o seguinte. Deixa eu rodar ali de novo. Mais uma. Tudo bom, Cazinha? Vamos acabar de gravar cedo, Cazinha? Vamos fazer só mais uma pra mim? Até pra gente ir embora mais cedo. Vamos fazer mais uma vez? Corta! Mais uma pra mim! Para, louco! Mais uma, é rápido! Corta! Mais uma! Que isso? Corta! Revisa pra mim, por favor. Fala pra Cazinha, que eu tenho tesões, Cazinha. Só que eu caí, eu tenho tesões, Cazinha. Lindo, cara. Repete pras meninas aqui. Corta!